Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal oficial da Fiat Valverde. Estou na cidade de Palminha hoje, porque eu quero apresentar para vocês esse carro aqui. Fiat Pulse 1.3, na versão S-Design, já 2025, na cor cinza extra. Porém, tem outras cores também, certinho? Na página oficial do site da Fiat, ela classifica já como uma versão e não como opcional. Porém, se você for na concessionária, a gama que o vendedor vai imprimir para você é como um opcional, mas tanto faz. Motor 1.3, câmbio CVT, o carro muito bem estruturado e completivo. O preço desse carro para a gente, José Dac, é a partir de R$119,990, porém, aqui na Fiat Valverde, é a partir de R$119,990. E aí vai depender bastante da cor. Então, preto, cinza, branco ou cinza extrato, aí ele vai mudando de valores por motivo da cor. Certinho? Vamos fazer uma avaliação completinha para vocês. Então, fiquem bem ligadinhos. Lá no final, fala um pouquinho também sobre segurança, algum custo de manutenção, seguro. E aqui, várias informações precisas para vocês. Descrição, ficha técnica completa e também endereço de todas as lojas, Campinas, Paulínia, Jaguaruna e Amparo. Olha, quase que esquecendo aqui. Tá certo? Na tela também sempre aparece um telefone aqui direto, online, para vocês chamarem via WhatsApp. E aí, se você chamar aqui na Fiat Valverde, avisa que você viu pelas plataformas digitais. Seja Instagram, seja pelo canal oficial Fiat Valverde ou lá pela parceria com o Top.br. Tá certo? E aí, já aproveito. Qual carro você já comprou na Fiat Valverde? É cliente Fiat Valverde? Qual cidade? Qual o vendedor? Qual foi a experiência? Vai ser bem legal interagir com vocês. Tá bom? Bom, escreva aí, se ainda não é inscrito, ative o sininho e siga a Fiat Valverde lá no Instagram, porque tem várias informações legais para vocês também. E vamos para o vídeo, pessoal. Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui uma pequena volta, demonstração da parte externa do Pulse S Design. Qualquer dúvida, vocês me chamam, seja nos comentários, seja no Instagram, seja diretamente no contato aí dos parceiros, enfim. Tem bastante informações aí para vocês daqui a pouquinho. Essa cor cinza extrato, ela é muito bonita, pessoal. Então, vamos tentar pegar um ângulo máximo aqui para vocês. E daqui a pouquinho nós vamos pegando item por item desse carro. Dúvida, como eu sempre falo, me chama aí, para vocês não ficarem aí desamparados de informações. Então, acho que é muito importante aí tirar todas as dúvidas, porque o nosso foco aqui é explorar 100% do carro. Para você que precisa saber desse carro para comprar ou fazer referência com outro modelo, versão, ou até mesmo a concorrência, ficar 100% amparados. O nosso foco é esse. Bom, vamos começar pela frente, então, do carro. Uma frente característica já do Pulse, bem quadrada, alta, robusta. Nós temos o capô. Essa parte superior, ela subdivide. Essa primeira parte, ela é um acabamento em plástico e aqui sim, propriamente, o capô do carro. E nas laterais, o acabamento estrutural, aerodinâmico e de design também. Faróis, nós temos full LED, DRL na parte superior, pisca amarelinho na parte interna do farol. Aqui, se você quiser instalar um farol de neblina futuramente, já tem presente o local. E aqui é uma entrada funcional de ar que sai na parte frontal dos pneus dianteiros. Esse detalhe em cinza, que liga um farol ao outro, bem na lateral, realmente, até bem no começo do paralama. A grade principal, ela mescla preto fosco, um flag com as cores da Itália e o logo Fiat no acabamento diferenciado. Posicionamento da placa frontal. E nós temos a grade auxiliar em preto fosco vazada, que faz toda a junção do para-choque frontal. E o lipezinho num cinza bem escuro, que é o mesmo dessa parte superior. Indo para a lateral, nós vamos começar aqui destacando as rodas, que por sinal, muito bonitas, pessoal. Um acabamento aqui cinza bem escuro, e ela tem um verniz na parte superior, então brilhante. Quatro parafusos de fixação, freio a disco ventilado. Vem calçado aqui com pneus Pirelli cinturato. E aí, medida do pneu, um 9560 aro 16 polegadas. Suspensão dianteira é a padrão, uma McPherson. Nós temos todo o borrachão aqui, ele é bem largo, olha só. Deve dar aqui uns sete, sete dedos mais ou menos de largura. Parte inferior da carroceria, que essa parte é a caixa de ar, nas portas também, tanto dianteira quanto traseira, tem o mesmo acabamento. A caixa de rodas traseiras, o mesmo detalhe, faz a ligação com o para-choque traseiro e rodas traseiras, mesma medida, cor e configuração das dianteiras. Freio a tambor e a suspensão padrão. Eixo de torção com mola helicoidal e amortecedor pressurizado. Já aproveitando aqui, um detalhe. Um ponto fortíssimo nesse carro é a altura em relação ao solo. Olha só, mais de um palmo, pessoal. Então, ó, em torno de uns 20, 22 centímetros, mais três, quatro dedos. Então, realmente aqui, uma altura muito boa para, seja urbano e até mesmo fora de estrada um pouco mais leve. Nos paralamas dianteiros, nós temos a inscrição Bad S-Design. Ele vem personalizado aqui com as cores da bandeira da Itália. Retrovisores elétricos, tente-utidal para o direito ao acionar a ré. Black piano, repetidores de setas também. Aqui o acabamento em preto fosco. Maçanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria. E como a chave é presencial para essa versão, nós temos aqui sensores nas portas. Black piano na coluna B, porque aí a coluna A, coluna B e coluna C acompanha o acabamento em black piano de todo o teto. E o rack de teto aí vem contrastando em preto fosco, desde a parte frontal até a parte traseira. Detalhe, antena de teto bem na parte traseira do teto e uma observação aqui. Alguns de vocês perguntam, não tem antena? Cadê a antena? Como o carro é showroom ou pátio, a antena fica no manual. Na hora que você for receber o seu carro aí, o entregador vai fazer ali o acoplamento da antena. Perfeito, pessoal? Então, são algumas informações importantes aqui. Vamos aproveitar e falar. Linhas de cintura. Na linha das maçanetas, da lanterna traseira até aqui, tem o mesmo acabamento, um vinco bem marcante. Na porta dianteira e porta traseira, primeiro ele faz o acabamento para dentro, e depois, bem saliente, aí faz a junção aqui com esse acabamento em preto fosco. Então, pegando uma tomada, acho que vai ficar um pouco difícil, mas vamos fazer uma compensação aqui. Eu tenho 1,75 e olha a altura do carro. Então, praticamente, aqui em torno do queixo, mais ou menos, é o que você tem uma exata dimensão da altura do carro. Vamos para o lado direito, porque aqui nós temos o bocal de abastecimento, 47 litros, pessoal. Então, o etanol ou gasolina, e aí dispensa o uso da chave. Perfeito? Bom, vamos aproveitar e já falar de parte traseira, que é assim, eu acho que a frente é bonita, é bonita. Mas, eu, Josadaque, eu gosto da traseira desse carro. Eu acho que é uma traseira bem robusta. E esse spoiler traseiro, ele já chama muita atenção e destaca muito, reforça muito a identidade do carro. Tudo em black piano. No vidro traseiro tem limpador, lavador e desembaçador e o brake light em LED lá na parte interna do vidro. As lanternas, um acabamento bem saliente também. Olha só essa diferença aqui da lanterna. Realmente, bastante encaixes aqui. Invadem as laterais, parte da tampa do porta-malas, pisca amarelinho, assinatura mais vermelha. Nós temos o logo Fiat na mesma configuração da frontal, câmera de ré, duas luzes de placa. Nós temos aqui o posicionamento de placa, abertura elétrica na parte inferior. O para-choque traseiro segue a parte superior na cor da carroceria. Tem o logo Pulse numa cor diferente lá do lado esquerdo. E aí abaixo, refletores em ambos os lados. Sensores de estacionamento traseiro também. Aqui é preto fosco e aqui é o mesmo acabamento do logo e da parte frontal. E olha, nós temos duas simulações de escapamentos nas laterais. Lado esquerdo e lado direito. Para abrir o porta-malas, pessoal, bem simples. E a capacidade desse porta-malas, 370 litros. Então, uma capacidade muito boa. Nós temos iluminação do lado direito. Banco traseiro, ele é bipartido e tem top-tere em cada lado. Gancho de fixação de bagagens também aqui no porta-malas. E vamos acessar o step. Ele é de uso emergencial. E aí você tem macaco, chave de roda e triângulo aqui do lado esquerdo. Então, tudo muito bem ajustado. O tampão incluso, dois braços de mão na gás e a tampa é 100% forçada. Vamos dizer assim, forrada de preto fosco. O botão elétrico fica ali e do lado direito a alça de mão para auxiliar o fechamento. Então, bem prático, né? Vamos para o motor agora, que eu sei que vocês querem saber sobre. Aqui nós temos o 1.3 Firefly, 4 cilindros, 8 válvulas flex aspirado, pessoal. Então, assim, nós temos uma injeção multiponto, único comando de válvulas, a variação é de missão escape e o acionamento por corrente. Bom, aproxima aqui para a gente, Gabriel, e vamos falar um pouquinho sobre potência desse motor enquanto vocês olham em a composição do motor. 107 cavalos no etanol, 98 na gasolina, isso a 6.250 RPM. Torque, quase a mesma coisa. 13.7 kg forçamento de torque no etanol e 13.2 na gasolina, isso a 4.000 RPM. Motor aspirado puxa um pouquinho mais de RPM. Peso potência 11 kg para cada cavalo de potência, 0 a 100 em 11.4 segundos e 177 km por hora de velocidade máxima. Então, essa é a composição desse motor. Firefly, motor já bem consagrado no mercado. Não tem manta acústica no capô, abertura por varetinha. Vou mostrar para vocês aqui o fechamento. Então, dessa altura, o capô não é leve, então dessa altura aqui já é suficiente para fechar. Vamos falar um pouquinho de consumo? E olha que legal, gostei disso aqui, categoria A, pessoal. Então, etanol na cidade, 8.8, gasolina 12.7. Estrada etanol, 10.6 e gasolina 14.7. E aí, aquele velho ditado clichê. Depende de várias métricas aqui, vários fatores. Por exemplo, quantidade de pessoas dentro do carro, malas e bagagens e também a qualidade do combustível interfere. E aí, o seu perfil de condução e a pavimentação. Seja cidade, seja rodovia, seja fora de estrada. Então, são várias métricas para realmente chegar aqui num consumo ideal seu. E se você já tem esse carro, o 1.3 CVT, qual foi a sua experiência? Qual que é o seu consumo? Você usa mais etanol ou usa mais gasolina? Eu acho que é legal vocês passarem um feedback para vocês. Por quê? Aquele que está querendo comprar esse carro, já vai tendo a noção aí de realmente do usuário desse carro. Vai ser legal, pessoal. Chave presencial. Nós temos as funções de desbloqueio, bloqueio do carro, abertura do porta-malas. Essa versão, nós temos partida remota no botão, clicando duas vezes. E um aviso aqui visual e sonoro, pessoal. Na base, chave emergencial e o logo Fiat em cromado. Detalhe, se a bateria estiver com baixa tensão, combustível no nível baixo também, essa partida remota não irá funcionar. Se o carro também não estiver fechado corretamente, a partida remota não será acionada. Ok? Então, são importantes informações para vocês saberem a respeito da partida remota. Vou levar vocês, então, para a interna do S-Design. Mas, primeiro, aqui, a porta traseira, pessoal. Nós temos trava infantil com a chave e você faz o giro. Uma informação importante, que alguns de vocês já me pediram para mencionar. Vamos falar aqui de proteção e, eu vou dizer assim, um pouco mais de qualidade no review. Olha só, borracha de porta na carroceria. Essa celação nós temos aqui, que a maioria dos carros tem. Porém, nesse carro, nós também temos uma vedação dupla. Em volta de toda a porta tem esse acabamento. Tá, pessoal? Mais visível aqui, realmente. Então, além de termos lá a borracha de carroceria, nós temos nas portas. Isso para a dianteira e traseira. Perfeito? Bom, alto-falante na base, porta-garrafas, apoio do braço, alça de mão, vidro elétrico e maçaneta em black. E aqui tem uma textura diferente também em volta. E olha só esse acabamento aqui, ó. Como se fosse um 3D, né? E ele é realmente bem acabadinho. Banco traseiro em tecido, a parte do assento, nessa configuração mais lisa, porém, o encosto, aí ele vem personalizado para a versão. E é uma faixinha aqui, num beijinho, né? Bom, isofix na base, cinto de 3 pontos para todos, apoio de cabeça para todos. E nas laterais, pessoal, nós temos, olha que legal, um suporte aqui para você colocar o cinto e fazer o rebatimento do banco. Tem uma alça aqui na lateral, então você puxa aqui, ó. Esse lado, ele vem junto com o centro e o lado direito vai rebater sozinho. E você tem acesso ao porta-malas. Agora eu vou entrar para fazer uma referência para vocês. Pessoal, eu estou a bordo, aqui, bem atrás do banco do motorista. Eu tenho um em 75, o banco ajustado para eu dirigir e o lado direito, lá para eu andar. Aquele banco está bem atrás da coluna B. Eu fiz de propósito, já já eu vou pular lá para o lado direito. E olha o espaço que eu tenho. Mais de meio palmo. Movimentação das pernas é bem aceitável. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o lado direito, para fazer isso aqui, ó. Olha a referência. Quatro dedos eu tenho certinho, da cabeça ao teto. E aqui, uns seis dedos ainda. Porta-revistas do lado direito, pequeno porto-objetos e uma entrada USB. O túnel central, ele é bem estreito, então quem vai no meio tem espaço. Não tem alça de mão, para ninguém, mas tem iluminação de teto. A versão S-Design, todo o interior em preto fosco. Ao black, então coluna A, B e C, assoalho, toda a parte dos bancos, painel, tudo. Console central, tudo ao black. Mas, ah, outro detalhe. Cinto do motorista e passageiro, tem ajuste de altura, então informação legal também. Vamos lá para a frontal, porque na versão S-Design, ele é bem completinho, tá bom? E eu sei que vocês gostam de detalhe por detalhe. Porta dianteira, já tem um acabamento diferente. Aqui, ó, macio ao toque, no apoio do braço, alça de mão. Lá baixo, nós temos porta-objetos, alto-falante, vidros traseiros de dianteiros elétricos, bloqueio e desbloqueio dos vidros e ajuste dos retrovisores. Aqui já vem um acabamento diferenciado e a maçaneta continua em black piano. Bancos dianteiros. Nós temos a mesma configuração do banco traseiro. O encosto aqui é em formato mais semicônche, airbags nas laterais. E eu vou entrar aqui para fazer a referência para vocês. Está certinho para eu dirigir, pessoal. Olha só, o meu pulso aqui, ó, em cima do volante. Ajuste de altura. Então, bem fácil aqui. Aqui a lombar, ó, para frente, para trás, bem fácil. E aí você, com a alavanca, você vai puxando aqui, ó, tá? Então, olha o pé. Tudo para trás, bem na pontinha lá. Tem apoio de pé para o motorista, lado esquerdo, abertura do capô e porta-objetos. Volante, que ajuste de altura. Profundidade ele não tem, mas bem fácil o acesso. Saída de ar-condicionado do lado esquerdo. O mesmo acabamento aqui da porta vem, é um cinza diferente. E a alavanca do lado esquerdo para os faróis. Então, ligar e desligar, farol alto e baixo e setas também. Volante multifuncional, direção elétrica progressiva, base levemente reta. Aqui nós temos Black Piano na base e nas laterais e centro. O logo Fiat em cromado. Lado esquerdo, cinco botões para o computador de bordo e o sistema de telefonia. O viva-voz, desligar, ligação ou recusar ou também a forma de atender. Lado direito, piloto automático, que é o cruise control e todos os seus ajustes. Um limitador de velocidade e a tecla Sport. Clicando aqui, Sport ativado. Enfatizando um detalhe aqui, pessoal. Essa tecla Sport, ela só alonga a troca de marcha. Ela não aumenta a potência do motor, ok? Bom, atrás do volante tem botões para multimídia. Então, lado direito aqui você aumenta o volume. E do lado esquerdo você troca as estações lá de rádio, perfeito? Então, comandos aqui intuitivos. Lado direito, alavanca para os limpadores dianteiro e traseiro e todos os seus ajustes. O botão Start Stop lá do lado direito da coluna de direção, porque a chave é presencial. E aí, vindo toda a parte superior em preto fosco e aproximando aqui, vocês vão ver que não é lisa. É um acabamento bem diferenciado. Um Black Piano, uma faixinha de ponta a ponta abaixo aqui da multimídia, que finaliza lá na saída de ar para o passageiro. Toda essa parte, aquele mesmo acabamento lá das portas, né? Saída da dupla de ar-condicionado. E aqui a multimídia, que nós já vamos dar uma olhadinha, pessoal. Ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay e você faz o espelhamento do seu smartphone sem cabo USB. Lá na parte superior nós temos um perfil já selecionado, temperatura externa e data. E você vai personalizando. A rádio aqui é a página principal. Temos lá o sistema de mídia, rádio AMFM, o smartphone, se você quer conectar ou não. Vamos sair dele aqui. O ar-condicionado, ele é digital, então é presente aqui. Você vai fazendo todas as métricas aqui. Então, na base, já já eu mostro os botões de forma física, mas aqui é digital. Então, a intensidade dos graus, vamos ver aqui qual é o mínimo que ele vai. Vamos ver aqui, 16 graus é o mínimo. Então, os graus aqui, intensidade da ventilação e todos os ajustes de embaçador dianteiro. Trazer o ar no máximo, ligar e desligar, aqui desligar também. E modo automático e recirculação. Bom, temos a bússola, caso você venha a precisar, com navegação, com acesso offline aqui, já aparece exatamente a nossa localização. Telefone, e dá se você quer fazer a conexão ou não, se tem algum telefone conectado. Informações do veículo, então, meu perfil, e aí tem alguns ajustes. Modo de tela, por exemplo, nós fomos fazer o ajuste agora, pessoal, modo manual. Está vendo que ela está bem clara, se você quiser escurecê-la, olha só, isso no noturno é muito bom. Não tinha ajustado ainda, fui ajustar agora. As informações de tela, segurança e assistência, hora e data, tudo você vai fazer nos ajustes por aqui. Vou clicar no menu principal, veículos novamente, e até o sistema de câmera ter presente. Luzes, portas e travas, e mais detalhes. E lá todos os apps, vamos esperar ele abrir. Favoritos, recentes, por categoria, ó, mídia, conforto, navegação, telefone e todos os apps em uma única tela, ok? E aí você escolhe a sua melhor função. Descendo, aí sim nós temos os botões de forma física, então tem um botão power e volume, você faz acesso à mídia. E lá do lado direito, esse comando aqui é do ar-condicionado. Então, ó, se nós pressionarmos aqui, ó, deixa eu só abrir ele para demonstrar na prática para vocês, ó. Se ele estando aceso, ligado aqui ao vermelhinho e azul, lado esquerdo desce a temperatura, lado direito aumenta a temperatura, ok? Se você clicar aqui, ó, não vai ter ajuste. Aí você vai fazer o ajuste apenas da intensidade da ventilação, ok? Então, informação legal também. Controle de tração, você habilita ou desabilita, deixa o rádio mudo, deixa a tela apagada, bloqueio ou desbloqueio das portas, pisca alerta, aviso do airbag do passageiro, função automática do ar-condicionado, ligar o ar, desligar o ar, recirculação ou desligar do captação externa e desembarçador dianteiro e traseiro. Percebe que é bem completo, né? Dentro do console central, entrada USB tipo C, pequeno porta-objetos, carregador de celular por indução ali, ó, um pouquinho escuro, mas tem presente. E o câmbio CVT, que simula sete marchas, pessoal, e tem a possibilidade aqui, ó. Vamos puxar, a câmera de ré está ativada, porém, porta-malas está aberto e aí está lá para o teto. N e drive está no modo automático. Se você quiser passar de forma manual aqui no side chic, puxa para o lado do motorista, o mais e menos, eles serão acesos, olha lá a luzinha vermelha. E aí para trás aqui, ó, você aumenta a marcha, para frente você reduz a marcha, modo manual. Se você quiser, novamente automático, puxa para o lado do passageiro e aí, modo automático ativado novamente. Detalhe em preto fosco no console central e a moldura aqui em cinza. Dois porta-objetos, o porta-chaves ali também, porta-copos, né? Aqui tem o freio de estacionamento padrão e o apoio do braço, vamos ver se a gente consegue mostrar. Ele vem para frente aqui, ó, e aí ele tem um pequeno porta-objetos abaixo, pessoal. É pequeno, mas cabe alguma coisa, né? Bom, o porta-luvas tem um espaço muito bom na tampa e tem iluminação interna também. Na parte de quebra-sol, motorista e passageiro tem presente, ó, espelhinho com proteção e porta-documentos, retrovisor interno, luz cortesia, motorista e passageiro e lá para o passageiro e espelhinho. O cluster, mescla analógico e digital. Lado esquerdo nós temos o velocímetro, ponteirinho ali em analógico e lado direito o RPM também analógico. No centro, nós temos lado esquerdo, marcador de temperatura do líquido de arrefecimento e lado direito, marcador de combustível. E eu aviso ali, a bombinha de combustível, sinal que está em reserva. Uma outra informação legal, está vendo essa bombinha branca aqui, ó, do lado direito dela tem uma setinha apontando para o lado direito. O que isso significa? Que o bocal de abastecimento está para o lado direito. No carro, que essa bombinha, a setinha está para o lado esquerdo, significa que o bocal de abastecimento, lado esquerdo. Informação legal para vocês. Na base, nós temos aqui, ó, aviso de portas abertas, odômetro total, temperatura externa, posição de câmbio e hora. Aquelas três informações você personaliza, você coloca a informação que você quer. No centro, o velocímetro é em digital. Bom, esses três botões aqui do lado esquerdo, nós vamos pressionar e vamos ter acesso ao computador de bordo. Então, nós temos ali de cara, percurso A, distância, consumo médio e tempo de viagem para resetar. Clico aqui e seguro o OK. Zerou, viu? E aí vou passando para o B da mesma forma. E aí, economia. Tanto autonomia como consumo instantâneo. Bom, mais para baixo, informações do veículo, pressão de pneus, horas de funcionamento do motor, temperatura de óleo, temperatura de transmissão, revisão tanto na quilometragem quanto em dias. E aí, tensão da bateria. Então, informações legais também. Após calibrar pneus, pressionar o OK até reiniciar. Então, você encostou no posto, fez uma calibração correta ou na concessionária ou qualquer lugar e estava com erro alguma coisa. É só pressionar o OK e segurar que ele vai resetar algum erro, possível erro, e aí vai ficar tudo certinho. Viu? Deu a setinha ali de OK. Bom, vamos encaminhar aqui mais informações. Informações de áudio que está tocando no momento, mensagens de uma vez armazenada. Esse é o detalhe que eu falei. Superior direito. Viram que está a data? Vamos alterar. Vamos colocar a hora. Vamos setinha para cima aqui, ó. E vou colocar a hora. 10 e 57. Não será exatamente a hora precisa, porque o carro é zero. Showroom. Quem sabe não está ativado ainda. E configuração aqui de veículo. Então, display, segurança, segurança e assistência, luzes e restaurar a configuração. Certo, pessoal? Então, informações aqui bem precisas. Mais um detalhe aqui, ó. Nós estamos na página principal. Lá no 1. Se eu pressionar para o lado direito, por exemplo, e pressionar OK, eu vou ter um aviso de bip de velocidade. Então, de 5 em 5. Vou colocar 100 por hora e clicar OK. Quando eu chegar a 100 por hora, o carro vai apitar. Ele não vai bloquear. Ele vai apitar. Para fazer o bloqueio de velocidade, é nesse botão aqui, ó, do lado do Sport. Aí sim, eu consigo fazer o bloqueio. Tá certo, pessoal? Então, são informações aí legais para o seu dia a dia, viagens e afins. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa versão S-Design? E nessa cor cinza extra? Bonito demais, né? Mas vamos falar um pouquinho de segurança. Esse carro vem equipado com quatro airbags, controle de tração, estabilidade e assistência de partida em rampa também. Bom, custo de manutenção de revisão é um pouquinho complicado de falar, mas vamos lá fazer uma métrica aqui. Geralmente, seis revisões de 0 a 60 mil quilômetros, uma média de uns 5, 5,5 de revisão. Isso é médio, tá? Não é o certinho. O importante é na hora do recebimento do carro, da compra, se informar a respeito. Seguro, eu fiz uma cotação também em torno de 4, 4,5, porém depende muito de perfil. É sempre importante verificar aí na compra ou na entrega do carro. Bom, e para finalizar, vamos falar um pouquinho de preço novamente? Vamos lá. Então, de R$119,990 para a partir de R$109,990. Certinho, pessoal? Então, quero eu não dar um bom desconto aí para quem quer o Fiat Pulse Drive 1.3 com kit não, né? Que eu vou dizer já é uma versão que vem bem legal, S-Design. Então, se você deseja conhecer esse carro, fazer um test drive e comprar o seu, Fiat Valverde, Campinas, Jaguariona, Paulínia e Amparo também. Loja nessas quatro cidades aí. Em breve, loja nova em Jaguariona, faremos o lançamento dessa loja para vocês, tá bom? Descrição, contato de todas elas. E aqui, aparecendo um contato direto com a equipe de vendas online. Dúvidas? Chame eles aí. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.